Em Arassatuba, gente, tem um casal de tucanos muito querido que virou a principal atração de uma praça. É verdade. A região central da cidade nunca mais foi a mesma depois que esses visitantes resolveram dar o ar da graça. Quer ver a matéria? Comigo, vamos! O dia amanhece e lá estão eles. Bicos coloridos, cheios de charme e pura simpatia. Todos os dias o casal de tucanos aparece para deixar o cenário da região central de Arassatuba mais bonito e encantador. Não é à toa que as aves viraram celebridades por aqui. A gente olha, para, fica observando, fica bem agradável. As aves viraram celebridades por aqui, né? Toda vez alguém passa para tirar foto. Você gosta? Eu gosto. Eles param, tiram foto, ficam observando, né? Porque tem um casal. Todos os dias eu passo, geralmente nesse mesmo horário, e eles sempre estão ali, lindos. Acho que deixa a paisagem mais bonita. Ah, sim, realmente, são muito lindos. Deixa o teu dia melhor? Deixa, realmente, eles deixam mais alegre. Então, eles são tão bonitos que alegra o dia. Os tucanos costumam ficar próximos à Praça São João, uma área de bastante comércio. Trabalhadores já se acostumaram com a ilustre presença dos bichinhos. Todo dia de manhã, esse horário, você pode vir aí, porque eles estão aí. Lá para as 10 horas, eles vão embora. É todo dia, todo dia. Foram uns três meses, que é a mesma rotina dos dois. E ficaram famosos já. Famosos. Para todo mundo para tirar foto aí. Nós das farmácias aqui já estamos acostumados com eles, né? Mas para um monte de gente para tirar foto de manhã com eles aí, todo dia. É muito bonito, né? Porque é coisa diferente que tem no meio da cidade, numa praça. E é interessante. Seu Claudemir, que é dono de uma padaria, fala que nem sempre as duas aves estão calmas. A impressão que dá é que, às vezes, rola uma briguinha entre casal. A natureza, a gente não pode se discutir, né? Fantástico, fantástico. A gente, às cinco e meia da manhã, eles já estão aprontando aí, fazendo barulho. Tem dia que eles estão muito agitados, acho que, né? E deve ter alguma paixão, né? Antiga, então ele fica maluco nesse vidro aí. A gente, sabe, não tem como tirar, né? Não tem como tirar, né? Acho que se tirar aí é complicado, né? Para eles, né? Mas para a gente é um espetáculo, né? Convidamos este professor de animais selvagens da Unesp para explicar por que as aves estão no agito da cidade, ao invés de ficarem na tranquilidade da zona rural. O habitat normal deles seriam matas, reservas. Mas como a população está devastando as matas, as reservas naturais aqui, eles acabam se adaptando e acabam convivendo na cidade. Isso é muito perigoso para eles. Agora, já para nós, vira uma atração mesmo. Sim, é um zoológico a céu aberto, né? Então é bonito vê-los, né? Só que eles comem coisas que na mata eles não comeriam e acabam se intoxicando e acabam, às vezes, morrendo por comer coisas que não são próprias. São restos de lixos de nós aqui da cidade. Tem algum cuidado que a população tem que ter quando esses animais vêm para a cidade? Sim, ele não é um animal agressivo, ele não machuca, dói um pouco a mordida. Mas como qualquer animal selvagem, a gente pede para as pessoas não mexerem, não darem comida, terem cuidado, porque a gente não sabe se eles têm alguma doença. E se tiver alguma doença, às vezes, raríssimas vezes, pode passar alguma doença para o ser humano. Eles são animais muito bonitos, são animais com alto valor de comércio no tráfico de animais selvagens, né? E são animais, assim, eles comem outros filhotes de outros passarinhos, comem ovos de outros passarinhos. É um animal meio predador, embora seja muito bonito, é um animal altamente predador para a fauna também. Segundo ele, o prédio espelhado dá a falsa impressão de que tem mais tucanos ali. Por isso, chama a atenção das aves. São animais que eles não têm uma noção de que é o reflexo dele. Então ele está achando que é um outro animal, então ele deve estar marcando território, ele está brigando, achando que é um outro inimigo. Só nossos menininhos, o casalzinho, são fantásticos. Eles não estão aí, a gente fica, olha, eles não estão, fica meio triste, né, o ambiente. Mas eles são muito bons de admirar, né? O pessoal para a rua, o trânsito aí, tem hora que o pessoal para para ver, chega a complicar o trânsito, né? Porque eles são, assim, muito dócil, muito, muito, muito bom. Eles vêm e dão uns rasantes aí, legal aí. Beleza, carisma e fama. Enquanto estiverem por aqui, as celebridades continuarão atraindo olhares furiosos de admiradores.